Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um grave acidente na BR-262, região de Ribas do Rio Pardo, cidade que fica a 97 quilômetros de Campo Grande, terminou na morte de pai, mãe e filho. O acidente aconteceu por volta das 16 horas desta terça-feira, 25 de janeiro. No local, ocorreu uma colisão entre uma caminhonete Toyota Hilux, conduzida por um motorista de 37 anos, e um Renault Kwid, onde estava a família. A Toyota Hilux seguia no sentido Água Clara, a Ribas do Rio Pardo, e o Renault Kwid transitava no sentido contrário. Segundo relatos da polícia e marcas na pista, apontam que a caminhonete avançou na pista contrária, possivelmente em uma ultrapassagem, momento em que colidiu frontalmente com o Renault Kwid, onde estava a família. Com a força da batida, o casal Ailton Leymes de Oliveira, 67 anos, Darcy Neves de Oliveira, 71 anos, e o filho do casal Wellington Neves de Oliveira, de 41 anos, morreram no local. No local onde ocorreu o acidente, possui faixa contínua e é proibida a ultrapassagem. Após a batida, os dois veículos foram parar fora da rodovia. O Wellington era quem conduziu o carro, e seu pai Ailton estava no banco do passageiro. Os dois morreram presos às ferragens do veículo. A pancada foi tão violenta que dona Darcy, mesmo com cinto de segurança e no banco traseiro do carro, foi ejetada para fora do veículo. O condutor da caminhonete foi socorrido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e encaminhado a um hospital de Campo Grande. O caso foi registrado como homicídio culposo. O caso foi registrado como homicídio culposo, Radar do Vale, compromisso com a informação.